Três partidas na Libertadores, senhoras e senhores, é super importante a participação de vocês, deixando o seu joinha topping. E é isso aí, rapaziada, chega chegando daqueles... Clube da fé, tu sabe já quem é? São Paulo, 3 do mundo, tá ligado com o que é? Clube da fé, tu sabe já quem é? São Paulo, 3 do mundo, tá ligado com o que é? Salsam, rapaziada, aqui quem fala é o Gilmash Games com mais um vídeo de FIFA 23, modo carreira aqui no São Paulo, meus brothers. Temos Libertadores de novo, e se você é novo, se inscreve no canal, rapaziada, estamos na saga dos 100 mil inscritos. Se você tem um parceiro que gosta de futebol, amigo, amiga, compartilhe o canal com pelo menos uma pessoa, duas, que seja, rapaziada. Ajuda esse canal a chegar a 100 mil inscritos, falta pouco, mano, e a meta de hoje é de 800 likes. Vamos! Fazem aqui até o momento do São Paulo, vamos jogar três partidas, pessoal, por isso o seu gostei é de extrema importância, beleza, pessoal? É, bom, seguinte, deixa eu ver se tem alguma proposta aqui, chegou alguma coisa. É a nossa última temporada aqui no São Paulo, brothers, Felipe Alves, já aceitei 200 mil propostas, mano. Jandrei não, Jandrei é o nosso reserva principal, né? A gente é líder do grupo, tá, pessoal? O que que eu quero, né, rapaziada? Acho que assim, a gente tem que, mano, ganhar o máximo de partidas, putz, pra já ficar tranquilo, né, mano? Nossa, estreia no Morumba. Olha só, o Lucas Moura não está nas melhores condições, eu vou... Hum, o time cansou aí no último jogo, hein? Pão Pedrinho, então, hein? Deixa o Lucas entrar no segundo tempo, tá, pessoal? Pra não cansar aqui a zaga, Alan Franco, titular. Deixa eu ver quem mais, ó, ó lá, Calegari. Isso é importante, a gente tem um elenco da hora, ó, Casemiro tá um pouco cansado também, pessoal. Vamos de Pablo Maia, Casemiro vai ficar à disposição, que é o Beraldo. E esse é o time que vai enfrentar o nosso querido... Cabalheiro, vamo lá! Três partidas na Libertadores, senhoras e senhores, é super importante a participação de vocês, deixando o seu joinha topping. E é isso aí, rapaziada, chega chegando daquele jeitão, chega chegando daquele jeitão. Morumbi, mano, daquele jeito, meu parceiro. Também se inscrevam no meu canal secundário, Gui West Tricolor. O link está em todas as descrições de todos os vídeos. É a última temporada no Tricolor, a gente precisa ganhar esse título. Bola rolando! E vem Martinez nos primeiros lances, olha o Calegari, recuperou, soltou a bola. Na tranquilidade, arboleda. Jogou de novo no Pablo Maia. Teve tutorial do super chute aí, mano. Você está querendo utilizar o super chute aí, mano. A gente treinou bastante super chute. Olha aí, soltou de novo no Luciano. Luciano! Olha lá, vai utilizar bastante super chute agora. Você viu que essa é uma possibilidade do super chute. Ele abriu certinho, não tinha muito marcador em próximo. Pedrinho no cruzamento. Pedrinho, Luciano de cabeça! Pressão do São Paulo. É, somos o melhor time da chave e a gente tem que colocar isso em prática, né, pessoal? Mais um cruzamento de Pedrinho. De novo o Pedrinho. Luciano de boleio! Mano do céu, velho. Mais uma do Pedrinho. O Pablo Maia! Caramba, o goleiro defendeu. Arboleda cruzou a bola para trás. Eita preula, mano. O São Paulo está com sere de goleada. Olha aí de novo o Pedrinho! Ave Maria. Nossa, mano. Tá bom o time. Caramba, é um cabalheiro. Cabalheiro chama. Olha aí, tira a bola daí, Alan Franco. Tirou de cabeça. Vamos, Luciano. Vamos, Luciano. Tem que mostrar o nosso valor. Olha o Pedrinho. Olha o Pedrinho, meus irmãos. Pedrinho perdeu a passada, mas não perdeu a compostura. Olha o Pedrinho na tirada. Caraca! O goleiro dos caras, pelo amor de Deus, velho. Tá salvando eles, mano. Vambora! O goleiro dos caras tá a mais, hein, mano? Pedrinho na bola. Cruzamento. Pedrinho! Bola pra fora. Não é possível um negócio desse, velho. Rapaz, nocer. Mano, a gente tá amassando os caras. Balou de jeito nenhum, mano. Doideira, velho. Vamos lá. Pedrinho. Recuperamos, hein? É contra-ataque, velho. Soltou de novo. Vamos, Luiz Araújo. Bola aqui no Luciano. Defendeu o goleiro. Ai! Vem Alan Franco trabalhando com o Mendes. São Paulo tentando achar o espaço, rapaz. Tá difícil, mano. Tamo até achando espaço, cara. Mas o goleiro tá demais, o goleiro dos caras, velho. Luciano. Jogou de novo. Vamos, Luciano. Olha aí, cortou a bola. Trabalha a bola logo o Mendes. Mendes gira a bola no Calegari. Soltou de novo o Luiz Araújo. Bola aqui no Calegari. Não tá impedido, não, irmão. Corta a bola pra trás. Soltou de novo. Olha o Luciano. Vamos, Caleri. Ai, mano. Não é possível, velho. De verdade. Não é possível esse goleiro, velho. Esse goleiro não é normal, não, mano. Não é normal esse goleiro. O que esse goleiro tá fazendo, rapaz? Impressionante, velho. Olha aí, Mendes. Recuperou de novo. É muita pressão, velho. É muita pressão. Soltou no Pablo Maia. Vamos, Pablo Maia. Domina a bola. Se movimenta. Movimentou. Era no Luciano. Errou o passe. E bola rolando, pessoal. Vamos lá, mano. É, mano. Tá difícil, rapaz. O goleiro tá... O goleiro tá... Os caras aí tá... Tá a mais, velho. Vem, Luciano. Soltou a bola de novo no Pablo Maia. O São Paulo é muito mais forte. Soltou a bola no Vinho. Pedrinho. Pedrinho soltou... Ai, mano. Na hora que é no triângulo, mano. Meu Deus do céu. Vamos lá, de novo. Vamos, filho. Tem que ganhar todas pra já ficar tranquilo, mano. Já classificar, mano. Ai, olha o Vinha. Girou, boa. Recuperou o Pedrinho. Pedrinho solta a bola no Luciano. Vamos, Luciano. Vamos, Luciano. Cadê o time? Soltou a bola no Caleri. Nossa, que passe horrível, velho. Caleri, gira. Toca a bola no Pablo Maia. Vem o São Paulo. Girou a bola no Vinha de novo. Jogou a bola no Pedrinho. Pedrinho. Girou, falta. São Paulo. Ah, joguei errado, mano. Mendes. Errou o passe. Vem, Gonzalez. Olha aí o perigo. O perigo tá aí, rapaziada. Jogo do Cortóbala pra dentro. Vamos, Boleda. Não, Rafael. Caramba, que defesa, velho. Vamos tirar o Caleri e colocar o Lucas Moura, pessoal. Poxa vida, mano. Não consigo um negócio desse, rapaz. Seis finalizações. Aí deu seis finalizações no gol, rapaz. Seis finalizações. Vem Luiz Araújo. Vamos Vinha. Trabalhando, pelo amor de Deus. Tira a bola daí, mano. Luiz Araújo, não. Rafael. Boa, Rafael. Defendeu o goleiro. Vamos, Pedrinho. De novo. E os caras vêm pressionando, velho. Não é possível que a gente não exigante esse time, velho. Sério, velho. Rapaz, mano. Não tô acreditando, mano. Vem Luiz Araújo. Vamos Vinha, sai. Cortou a bola. Pegou. Pegou. Não conseguiu pegar, velho. Calegari. De novo, Rafael, velho. Não tô conseguindo sair dessa pressão, mano. Vem de novo eles. Luiz Araújo tocou a bola. Mesma jogada. Cortou, Vinha. Putz merda. Jogou boa, Fran. Aí ele errou, mano. Putz grila. Que pressão. Não consigo sair da pressão, mano. Araca, velho. Não é possível, mano. Tira. Lucas Moura. Lucas Moura. Não. É possível, Luiz Araújo. Bola é nossa. Bola é nossa. Caraca, não é normal, velho. A gente não ganha esse jogo, mano. E vem de novo. Olha aí. É Libertadores pra caramba. Tomou a bola. Jogou ele. Ah, eu não acredito. Eu não imaginava que ele errava, não, mano. Vamos, Calegari. Ele não vai deixar ele jogar lá, mano. Vamos, vamos, Alan Franco. Boa, Alan Franco. Só bola. E vem o Cabaleiro. Sabe aquele jogo que você não acredita, velho. Tá tão na sua mão o jogo, velho. Solta a bola no Pablo Maia. Pablo Maia. Jogou de novo no Lucas Moura. Vamos, vamos, filho. Lançou no Pedrinho. Na velocidade de Pedrinho. Cadê o time? Não tem ninguém dentro da área, velho. Vou fazer o que aqui? Olha o Pedrinho. Soltou no Lucas Moura. Vamos, Luquinhas. Tá congestionado. Jogou no Luciano. Luciano. Vamos, Luciano. Ai, errei o passe. Pablo Maia. Nossa, tá congestionado, mano. Abriu de novo. Soltou Vinha. Pablo Maia. Jogou no Mendes. Ai, cara, eu não acredito. Pablo Maia. Jogou no Luciano. Jogou no Luciano. Luciano. Luciano na batida. Caraca, mano. Não é possível. Os caras conseguem o empate, rapaziada. Eu não acredito nisso, mano. Caraca, eu não acredito que a gente não conseguiu ganhar. Bom, meus brothers, temos esse jogo contra o América Mineiro. Depois temos o início da Copa do Brasil. Brothers, é muito importante a gente estar... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Distância um jogo para o outro. Dois jogos, né? Então, acho até melhor a gente poupar, colocar o time B, tá, pessoal? Colocar o time reserva. Eu só vou fazer duas trocas aqui. Pedrinho. Vai o Wellington Rato. E aqui vai o Igor Vinícius. Beleza, pessoal? A gente vai poupar o time, né, mano? Para estar 100% aí no próximo jogo. Ali, meus brothers, América Mineiro e São Paulo na Arena Independência. Deixa aquele seu joinha se você está acompanhando até agora. Próximo jogo já é o início da Copa do Brasil. Vamos lá, rapaziada. Vamos fazer os gols aí, pelo amor de Deus. Eu sei que é o time reserva, mas vamos embora. E vem o São Paulo com o Gabriel Neves. Gabriel Neves gira a bola. Trabalha no Wellington. Wellington no Marcos Paulo. Marcos Paulo jogou no Galopo. Vamos, Galopo. Vamos, Galopo. Cadê o time aqui dentro da área? Galopo. Corta a bola, Galopo. Salta aqui de novo. Bate de primeira, Marcos Paulo. Esquentei. Vamos embora, vamos embora. Vamos fazer os gols, velho. O louco, a bola foi direto para fora? Sérião? E vem o São Paulo tentando, tentando achar um espaço. Mas está difícil, rapaziada. Falar para vocês, esse cara está fechadinho. Jogou no Galopo, Galopo. Conseguiu, irmão. Solta aqui. Não conseguiu nada, velho. Aí, Gabriel Neves. E vem o América Mineiro. Rapaz do céu. Só tem o jogo de Fisser. Olha aí, Igor Vinícius. O jogo abalou no Pablo Maia. Vamos lá, Gabriel Neves. Vamos, Gabriel Neves. Se mexe aí, filhote. Se mexe aí, filhote. Soltou no Juan. Juan. Na batida sobrou. Gabriel Neves está impedido. Caramba, impedimento marcado, pessoal. Poderia ter sido o nosso primeiro gol aí. Tá bom, vamos lá. Vem o São Paulo com o Galopo. Jogo difícil, pessoal. Jogo muito complicado. Girou a bala no Igor Vinícius. Igor Vinícius. Ó, domínio. Segura o nosso domínio, papai. Solta ali. Na individualidade do Wellington Rato. Cortou a bala para dentro. Wellington Rato soltou. Lá na frente para o Igor Vinícius. Olha, olha. Wellington Rato. Bola para fora. Bola é nossa. Vamos lá, mano. Vamos fazer o gol, pelo amor de Deus, velho. Pablo Maia. Vamos, Pablo Maia. Vamos, filhote. Soltou no Galopo. Galopo errou o passe. Ô, meu Deus do céu. Viu, mano? Diego Costa. Vamos lá, Wellington. Aqui é o Alan Franco, irmão. Sou mais você, Alan. Begou. Boa, Diego Costa. Abre o Rino. Vem Marcos Paulo na velocidade. Soltou aqui. Joga no Galopo. Galopo vai tomar a frente. Vamos, Galopo. Vamos, Galopo. Não. Não, 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 não. A bola foi para a lateral, mano. Quase lá. Ai, não. Pai, não estamos encaixando nada esse vídeo aí. Fazia tempo que não encaixava as jogadas, né, mano? E viu, Benito. Soltou aqui o Wellington, irmão. Boa o Wellington. Nossa, o Wellington. Santo Jesus, mano. Recuperou o Igor Vinícius. Vamos lá, Igor Vinícius. Solta aqui, filho. Soltou no Wellington Rato. O Wellington Rato cortou. Trabalha a bola. Bola no Pablo Maia. Girou de novo. Solta. Soltou, deu certo. Soltou, deu certo. No Juan. Vamos, Juan. Defendeu o goleiro. Rapaz, no céu. Pressão do São Paulo. Gabriel Neves no cruzamento. Quem vem, Diego Costa. Sobrou o Marcos Paulo. Ganha essa bola aí de novo. O Pablo Maia pisou aqui. Vamos, meu filhote. Abriu no Gabriel Neves. Nossa, a bola ia longe, hein? Marcos Paulo recuperou. Pablo Maia. Pressão do São Paulo, velho. Gira. Girou no Igor Vinícius. Aí do São Paulo. Wellington, o que ele tá fazendo aqui? Wellington, meu Deus do céu. Soltou a bola no galopo. Ele não girou desse jeito a bola, velho. Mano do céu. Caraca, mano. O que tá acontecendo, cara? Alan Franco recuperou. Agora o Igor Vinícius pega tranquilo aqui, vai. Igor Vinícius trabalhando. Vamos, filhote. Abre aqui. Soltou no Pablo Maia. Pablo Maia jogou a bola aqui no Wellington Rato. Wellington Rato soltou no Juan. Juan. Eita, nós. Pablo Maia recuperou, hein? Bola no galopo. Vai, meu filho. Soltou no Wellington Rato. Joga a bola aqui no Juan. Vamos, Wellington. Recuperou o galopo. Abriu de novo. Olha aqui o Igor Vinícius. Soltou o Igor Vinícius. Galopo. Ah, não. Eu vou chorar. Eu vou chorar. Não é possível. Caraca. Põe o DVD aí na frente. Luiz Henrique. Ah, não é possível um negócio desse, cara. Pelo amor de Deus, velho. Tá acontecendo com nós. O DVD dominou. Hum, irmão. Caraca, mano. Não é possível. Não é possível, mano. E vem o América Mineiro. Recuperou o Alan Franco. Soltou aqui no galopo. Galopo. Boa, galopo. Vamos, galopo. Vamos, galopo. Põe o Itapriola. Tomou a frente e solta aqui no DVD. Ah, dormi, mano. Vamos. É o dedo do treinador, hein, Bralders. 1x0, São Paulo. DVD. Cai aí, velho. Tá maluco, mano. Que isso. Tá no machucar aí. Ou a jogada. Tô com medo de terezão, velho. Tô com a bola galopo. Galopo no DVD, mano. Tá lá. Na rede. Vai fora, rapaz. Que dificuldade, mano. Bora, rapaz. Boa. Vambora. Foi embora. Olha o Pablo Maia. Joga no Pablo Maia. Pablo Maia. Soltou o DVD. Dois gols, mano. Eita, beleza. É do São Paulo. DVD, mano. Você é louco, hein, pai. Isso tá tudo. Dois gols do DVD, parça. Boa, time. Sai. Sai. Ah, palásica. O DVD tá agora, hein. A moral dele foi... Está elevada. É, louco. Passa aí do Pablo Maia. Pablo Maia jogou de novo. O DVD é muito bem colocado. Coisa que o Juan não estava fazendo, meu Deus do céu. Ó, dois a zero, mano. É, agora o São Paulo carimbou a sua vitória, né? Estamos com o time reserva aqui. Ufa. Tava dando nada certo, mano. Vamos lá de novo. Vamos, Wellington. 2 a 0, Ticolou. Vamos, Wellington. Boa. Vencemos e convencemos. Uma ótima vitória aqui fora de casa. Não é fácil vencer o América Mineira aqui, né, mano? Vamos de novo. Tira. Boa. Tirou. Acabou, Juizão. Galopo. Acabou, Juizão. Fim de papo. O que ele quer, o Juiz, mano? Que é graça, né? Quer que nós tome um gol. Caramba. Boa. Acabou, Juiz. Boa. Ela é a vitória do São Paulo. O pessoal tem um jogo muito difícil contra o Atlético Paranaense. E é isso. Vamos pra cima. Perdeu. Acho que nessa fase perdeu. Vai pra casa, hein? É a segunda fase. Só é mata-mata com ele de volta nas oitavas. Vamos lá. É ir e daí volta, sim. Acho que já é oitava de final. Aí, sei lá, alguma coisa assim. Desculpa, tá? Perdão. A volta é no Morumba. Boa sorte pra eles. O time está completo e descansado. Por isso é importante a gente utilizar o elenco. O pessoal é super importante. Vamos pra cima deles. É isso, meu parceiro. Olha aí, meus brothers. Agora é um confronto complicado, né, mano? Copa do Brasil, somos o atual campeão. Tomara que a gente consiga também, né, mano? Levantar essa taça. Estamos focados pra isso, né? E vai ter volta, sim, tá, pessoal? Desse jogo aqui. É importante a gente estar focado, né, pessoal? Atlético Paranaense e São Paulo. Sempre um jogo difícil. Olha o time descansado. Descansado. Sinto o cheiro de vitória. Eu espero. Bola rolando. E viu o São Paulo os primeiros lances. Soltou a bola. Casemiro. Casemiro. Bola aqui no Mendes. Vamos, Mendes. Girar lá de novo, irmão. Girou a bola no Igor Vinícius. Igor Vinícius. Jogou Luiz Araújo. Foi embora, filho. Foi embora Luiz Araújo. Vamos, Luiz Araújo. Cortou pra dentro. Belo corte. Cruzou a bola pra trás. Lucas Moura de cabeça. Eita, nós. Eu achei goleiro de Ana Bola, velho. Vamos lá, mano. Primeiro lance. Quase gol de São Paulo, hein. Vamos embora. E vem o São Paulo. Trabalhando com a Arboleda. Arboleda no Igor Vinícius. E o Atlético Paranaense bem, né, mano? Bem se defendendo, né? Olha aí, Vinha. Tocou a bola no Casemiro. Casemiro. Jogou no Luciano. Luciano. Bola no Lucas. Lucas super muito... Nossa! O Lucas é sempre muito bem marcado, né, pessoal? Sempre é assim, né, mano? E vem o Atlético Paranaense. Cortou de novo. Olha o perigo, meu irmão. Vinha. Boa. Lucas Moura dominou. Cortou. Ih! Essa você não pegou não, hein, papai? Vem, Lucas Moura. Soltou. Vamos, Mendes. Vai embora. Soltou no Caleri. Caleri pedalou. São Paulo tá um fire. Jogou de novo no Luiz Araújo. Luiz Araújo cortou. Vixe Maria. Foi embora. No cruzamento. O que está acontecendo com os meus jogadores? Solta a bola aqui no Lucas. Olha o Lucas. Cortou. Bom drible de Lucas. Tá na contenção ainda. Pedalou pra um lado, pro outro. Caramba. Bolas, velho. Tá difícil, rapaziada. Isso é preciso. Vamos, Vinha. Ah, de novo. Só bola, parceiro. Só bola. Só bola. De novo. Vinha é monstro, mano. Que lateral que nós contratamos. O juiz deu falta. Ah, não. Ah, ele deu amarelo. Ele deu amarelo. Ele é louco. Oxi! Esse juiz é maluco das ideias, velho. Joga no Mendes lá, velho. Solta aqui no Arboleda. Arboleda. Acha ali o Lucas. Lucas. Olha aí. Se mexe o Caleri. Se mexer o Caleri, se ele dominar, tá ligado? Lucas Moura, mano. A gente tá dominando a partida, velho. Igor Vinícius. Igor Vinícius. Solta aqui no Lucas Moura. Lucas Moura. Soltou no Caleri. Tá ligado o Caleri de novo. Que pênalti! Como assim ele não deu pênalti? Não, namorou. E o rebote? Cê é louco! Foi muito pênalti, mano. Que isso? Cara, esse juiz é louco, mano. Tá maluco, parça. Tá maluco, parça. E bola rolando no segundo tempo, pessoal. O juiz não deu um pênalti claríssimo ali no Caleri, viu, mano? Pelo amor de Jesus. Vem a Arboleda. Arboleda do céu. Recuperou. Boa Arboleda. Jogou ali. Luiz Araújo. Calma, meu parceiro. Não vai no corte. Ó, girou, toma. Toma o drible, papai. Olha aí, Casemiro, que não errou nada desde que na hora que chegou. Desde que chegou ele não errou nada. Eu nunca vi ele errar um passe, um cruzamento. Ó, vou lançar. Vou fazer um jogado difícil. Olha lá. O que acontece? Bola chega. Igor Vinicius. Soltou aqui. Já o Igor Vinicius erra todo dia. Olha aí, Igor Vinicius. Vamos, filho. Soltou de novo o Luiz Araújo. Vamos, Luiz Araújo. Vai. Põe a velocidade. Luiz Araújo. Joga aqui no Luciano. Olha lá de novo, mano. Caramba, não dá nada também pra nós, viu, mano. Viu o São Paulo tentando achar espaço, velho. Tá difícil. Casemiro abre a bola no Vinha. Soltou a bola no Lucas Moura. Lucas Moura cortou. Vai embora, vai embora, Luquinhas. Vai embora, Luquinhas. Cortou. Malandro. Que marcação forte, hein. Joga de novo no Lucas. Lucas. Olha aí. Tocou. Bom drible. Que drible foi esse? Era pra ele matar no peito a bola. O que ele fez, cara? Vem, Caleri. Jogo dificílimo contra o Furacão, hein. Põe difícil ser nisso. Olha aí. Jogou de novinha na bola. Recuperou. Solta a bola no Ferrares. E o São Paulo tenta de todas as maneiras. Vamos, Lucas Moura. Vamos, Luquinhas. Soltou no 1-2. Luciano. Jogou de novo. Bela jogada. Cadê o time? Jogou pra trás. Escantei, parça. Olha aí, Luiz Araújo. Olha lá o tanto de cara. Cabeceador. Olha aí. Jogou a bola. Ferrares de cabeça. Meu Deus. Ai, fi. Nós os zagueiros são doidos. Luiz Araújo. Casemiro. A bola vai pra fora. Vamos lá. Vamos, Luiz Araújo. Soltou no Luiz Araújo. Luiz Araújo. Jogou a bola aqui no Luciano. Luciano. Olha aí. Ficou de frente. Dominou. Vai pintar o gol do São Paulo. Tem que ter tranquilidade. Cortou o goleiro. Tem que ter tranquilidade. Se vai na loucura, perde o gol. Olha a tranquilidade. Se eu vou na loucura depois, já tento chutar ou não? Eu peguei. Tranquilo. E depois apertei. Boa time. Boa time. Ó. Aquele jeitão mesmo. Boa. Fez jogar pra trás, irmão. Fez jogar pra trás com sucesso. Olha aí. Jogorinho novo. Marcação forte do São Paulo. Últimos lances. Vem o Atlético Paranaense. O Casemiro aqui não errou nada. Dei de que ele chegou. Dei de que ele chegou. Vamos. Deixa o Casemiro com a atenção ali. Último lance. Acabou. Bela vitória do São Paulo. E vai ter a volta amanhã, meu parceiro. São Paulo já podendo pra... Acho que é oitavas agora, irmão. Acho que é oitavas, irmão. Vamos lá. Boa. Boa time. Vamos, brothers. Seguimos aí, mano. Na contenção. No Campeonato Brasileiro também. Estamos numa boa colocação em terceiro depois da vitória. E é isso aí, mano. Amanhã temos a volta. E temos também confronto contra o Galo, pessoal. E é isso aí, mano. Compartilhem com pelo menos um parceiro de vocês. Deixa aquele seu joinha. E eu amo vocês. Tamo junto!